A CIDADE NO BRASIL Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que marcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja mil E o cara que transava a noite No Danube azul Me disse que faz sol na América do Sul Vossas irmãs me esperam Do coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olho concor Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Do meu charme brasileiro De alguém sozinho acismado Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou o amante Minha dona Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Onde forma de sofrer Em outras universidades Minha fala no destino Quero esquecer o francês Quero viver as coisas novas Que também são boas Cheias de pessoas E agora eu quero tudo Quero tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olho concor Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Do meu charme brasileiro De alguém sozinho acismado Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou o amante Minha nova não está ali Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz E quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar E não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Nada cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente perde pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você E ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa E ela jogou os meus sonhos Outros pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E sem poucas palavras Por favor me entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De um alguém Que eu tanto amei Se ainda assiste aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor Que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De um alguém Que eu tanto amei Se ainda assiste aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor Que morreu dentro dela Ainda vive em mim Em nome de Roberto Eu sei Talvez eu tenha sufocado O teu sentimento Não consegui sintonizar Seu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei levar Ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai Sentir Toda a diferença Desse alguém que só Vai aprender A viver e dar valor No amor De quem te ama No dia do aniversário Do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente Eu vi uma campainha Que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei Que elas eram pra mim Mas quando eu vi o bilhete Que dizia sim Nosso amor foi bom Enquanto durou E eu chorando E eu chorando Segurando Maldito O buquê Tentando entender Por que Nesse desespero Comecei a te chamar Mariane 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 Você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grita o seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor Me ame Mariane 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 Você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grita o seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor Me ame Mariane 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 Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Despertando sonho Loucura de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo E me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe em mim Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Ela tem um jeito doce Ai eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Ela tem Ela tem Ela tem um jeito doce Ela tem um jeito doce E se entrega inteira Ela tem um jeito doce Eu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Uma deusa Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Meu Deus Ela é demais Essa é pra tomar cachaça Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha Minha diça Me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar É te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o seu amor sou eu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim No puro mel Que eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém No alto astral Se amar é um berço que apaga qual Que é mal Gosto quando seu olhar É te ver dentro do meu Minha púpila Minha púpila dilata Só sei que você dá Só sei que você dá E todas as palavras Já se calaram Já não vive um mundo em que se perdeu Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta Seus passos de volta A minha porta A dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que passe a ser vida Que hoje é só sonho E que se acabe O segredo E que se aumente Os desejos E assim quando Eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre Seu corpo No prazer absoluto E assim quando Eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito Que só você sabe De um jeito Que só eu Deixa Eu pelo menos Falar de nós Em um minuto Ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Eu não consigo entender Se quem amou Pra valer Ou se agora Tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca Nunca Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca Excessante Doutro amor Encontrar Tentando achar Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Ando a nossa história A metade de mim Ou deixa Ou deixa Depois que você foi embora A solidão entrou Trancou a porta E não me deixa Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Robertson Mas não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo Que eu acertei Você Você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia dor Não duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Vem na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Vem na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Mas não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo Que eu acertei Você Você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia do amor Vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Ai, 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 ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai, 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 ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui da zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizar No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem seu rumo Para onde vou Ando vagamente Lembro que estou Em uma boate Aqui da zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Seu polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é matou O coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou O seu polícia é que eu separei recentemente E de paixão De paixão eu tô doente O seu polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Mande a multa que eu tô doente Mande a multa que eu vou pagar O seu polícia é que eu separei recentemente E de paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é matou Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou E eu não resisti Eu já sabia Eu não queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Amar todo dia Toda a sua companhia Outra metade E amar com a soledão E contar tudo por essa paixão Eu só não queria A agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia seu Se você pudesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria A agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia seu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Em nome de Adévanilson Teles Dos Anjos Vou pagar promessa De joelho Só pra esquecer você Vou passar o dia Lá na rua Eu não quero mais viver Vou pagar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus Ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai mais tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Do seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai mais tristeza Adeus solidão Adeus solidão Vou fazer pirraça Do seu coração Vai mais tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Do seu Alguém me disse Que você falou Que acha graça No meio da noite No meio da noite Diz que tá sozinha Você é quem está fugindo Da verdade Parece que tem medo Da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A boca que me apedreja Se deita em minha cama Depois me difama E diz que não me quer Mas vive atrás de mim Vou pagar promessa de joelho Só pra esquecer você Vou passar o dia lá na rua Eu não quero mais viver Vou pagar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Do seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Do seu coração Vai, vai tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Do seu Alguém me disse Que você falou E acha graça E tem pena de mim E não me ama Que o nosso caso Já chegou ao fim E o telefone Não atende mais E pra você Agora tanto faz Se é verdade Que você não quer Responda Se puder Quem é que liga No meio da noite E diz que tá sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção Na hora do prazer Por que será que você Não assume Que eu sou seu homem Fala no meu nome Confessa que você Não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está Fugindo da verdade Parece que tem medo Da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A boca que me apedreja Se deita em minha cama Depois me difama E diz que não me quer Mas vive atrás de mim Vê se larga de besteira Tô aqui dando bobeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse teu cabelo preto Se espalhando Tua boca pedindo beijo E aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se prender no meu olhar Eu sei de tudo Que se passa Nessa sua vida Seja assim como eu Você não está feliz Sei que às vezes Pensa em mim Quando está sozinha Isso prova Que esse amor Tá criando raiz Em nome de Adéva Nilson Pélez E entra pela porta Da frente Do meu coração Então fica assim A gente se encontra Em outra ocasião Na festa junina Festa de peão No bar da esquina O mundo é tão pequeno Afinal E graças a Deus E o seu amor Não me fez tão mal E o meu coração Ainda bate igual E a gente se encontra Em outro carnaval O mundo é tão pequeno Afinal O mundo é tão pequeno Afinal Ficar sozinho Não rola Mas o amor Não se implora E nem se joga fora O amor A gente conquista E não há quem desista Se o coração Chora Chora com saudade De te ver Chora com saudade De você Chora às vezes Eu nem sei porquê Deve ser de tanto Te querer De tanto amar você Sofro morro todo dia Vivendo essa agonia Que me tira a paz Um dia eu te levo comigo E de saudades suas Eu não choro mais Nem amor assim distante Não tenho o bastante Pra sobreviver Pra todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chega cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Meu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Nem me deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vai olhar fina Em te entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois Era o dia mais difícil sem você E me chama Adeva Nilson Teles Outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim E eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Muita ilusão E pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar Que vem depois Só me faz lembrar de nós Quantas vezes a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quantas vezes a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida E não voltam mais E não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheira de estrada Não se lembra mais Não se lembra mais de mim A amizade abandonada Colegas de profissão A famílias separadas Meus vizinhos Meus vizinhos eu nem sei quem são Viver sem seu amor Não vá Não vá Difícil demais Te amar assim Te amar assim E ante-me Deus Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome De uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite Os meus sonhos É você E eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter Você pra mim Dou a vida Por um beijo Quero ter Eu preciso te dizer Que ainda te quero E preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois em cada sonho Eu sinto a sua volta Posso até bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão em mim Eu viajo Nas lembranças Do teus beijos Sinto na pele O desejo Vou sem mim Eu quero sentir O sabor Da tua boca Me morder Sente teu corpo Estremecer Quero sentir Tuas mãos Tocar Teu corpo Te apertar Vou ouvir você Na hora H Dizer que sou seu 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 Eu preciso te dizer Que ainda te quero E preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois em cada sonho Eu sinto a sua volta Posso até bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Do teus beijos Sinto na pele O desejo Ouça em mim Eu quero sentir Eu quero sentir O sabor Da tua boca Me morder Sente teu corpo Estremecer Eu quero sentir Tuas mãos Tocar teu corpo Te apertar Vou ouvir você Na hora H Dizer que sou seu 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 Quando a noite cai Que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Me prende mais A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim Coisa mais bonita Que me aconteceu Posso imaginar Os beijos que Me deu E quanta insegurança Me deixou Adeus Adeus Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém Te deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Sem lembrar de mim A vida continua E no brilho De uma pedra falsa Ei amor A quem não merecia Vencei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doce Teu olhar tão frio Na beleza Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Vazio Em nome de Adevanilson O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas da primeira vez Eu nem me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página E foi O seu diário Arrancada Sonho Chor Sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Você sempre fez Dos meus sonhos Sempre soube Dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas da primeira vez Eu nem me lembro bem Talvez eu seja Eu nem me lembro bem Eu nem me lembro bem Eu nem me lembro bem Eu nem me lembro do meu sonho Eu nem me lembro do meu sonho Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Eu nem me lembro do meu sonho 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 A minha vida Eu nem me lembro do meu sonho Eu nem me lembro do meu sonho O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas da primeira vez Eu nem me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página E foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida 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 Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E se dá sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora Nos nossos Faz saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Faz saudade Vê Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu ver Faz saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Faz saudade Vê Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu ver A minha solidão Por ela Pra valer O meu ver Sabe Quanto tempo Não te vejo Cada vez Eu sei mais longe Mas eu gosto De você Por quê Sabe Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Seu jeito frágil E se dá Sem receber Só Você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Essa rotina De te amar Toda manhã Nos momentos Mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Não tem segredo Sabe tudo De nós dois E joga fora Os nossos Faz saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Faz saudade Vê Se troca A minha Solidão Por ela Pra valer O meu ver Faz saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Faz saudade Vê Se troca A minha Solidão Por ela Dá valer O meu ver A minha Solidão Por ela Dá valer O meu ver Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Como o mundo do mar Desejar Me chama Que eu vou Pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho E ficar Flutuando pelo céu Morro de amor Pelo castelo de areia Quebrada da maré Flutuando pelo céu Morro de amor Pelo castelo de areia Quebrada da maré Morro de amor Que coisa louca Que coisa louca Um abraço meu parceiro do Chaveirinho Amigo do Paulo Amigo do Iphone São Felipe Nogueira Voz do Teodão Fazendo só as melhores Amigo do Iphone Amigo do Iphone Obrigado.